O talento de Cristiano para a música estava no sangue. Ainda criança, seu João, o pai dele, já carregava a certeza de que o filho teria uma trajetória de sucesso. Ia ser famoso. Era só uma questão de tempo até Goiás e o Brasil conhecerem um dos maiores fenômenos da música sertaneja. Parece até coisa de filme. O DNA da música veio de berço. Os meus avós cantavam. Meu avô mais a minha avó era uma dupla. A mãe dele, do Cristiano, é minha prima primeira. O pai dela é irmão da minha mãe. Então, assim, o pai dela mais a minha mãe também era uma dupla. Ele veio coroar a família. Com três anos, descobri que a gente ia ser cantor. O senhor tinha essa certeza? Tinha certeza. Com seis anos eu já dei um violão pra ele. Que seu João estava certo, você já sabe. Sei que seu coração falou de mim. Mas os maus bocados que o Cristiano passou foram muitos, né, Felipe? A gente estava sem dinheiro e ele ia ficar com todos os custos do DVD. E aí ele estava na correria, né, pra pegar dinheiro com um, pegar dinheiro com o outro. Pra fazer o DVD, o DVD pequenininho. E ele falou, ó, não vai dar, a gente vai ter que vender o carro. Foi tentar aprender a dirigir, peguei o carro e bati o carro em dois, parado. Na esquina de casa. Mas ele ainda conseguiu arrecadar o dinheiro e foi nesse DVD que ele gravou a música Efeito. Se fosse qualquer pessoa, ele ficava grilada, né, pra sempre. Ele não, ele começou a fazer graça disso, fazer piada com os amigos dele. O jeito brincalhão era a marca registrada do Cristiano. Mas quando era pra falar sério, ele falava também, sem rodeios. Foi assim quando ele decidiu que já tinha aproveitado demais a vida de solteiro e que tinha chegado a hora de se entregar ao amor. Pra ganhar o coração de Alana, moça linda, 10 anos mais jovem. Ele teve que enfrentar um pai dos bravos. É, porque eu fui muito contra o casamento, né, o namoro. O namoro. Ele tava determinado. Ele foi lá no meu escritório e nós ficamos duas horas lá conversando. E eu tive, e o povo ligando pra ele. E nossa conversa foi muito franca. Me parece ser um cara ser bom, mas ser bom, vai ter que provar em mim. Se eu vou te provar, bateu na mesa, eu vou te provar. Então, não me decepciono. E realmente ele me decepcionou. O nosso casamento, o nosso amor eterno Só que dessa vez, a noiva que enxergou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro Eles estavam vivendo assim num romance cada vez mais doentio de paixão, de amor. Era uma coisa assim impressionante. Fiquei pra avisar o mundo inteiro Nos últimos 30 dias, ela viveu completamente livre. Foi essa aliança no meu louco Vindei a sua mãe Foi tudo isso que o Frank falou, mas o namoro em si, o namoro em si foi assim, foi bem turbulento. Eu brincava que perdia pra novela da Globo, das oito, entendeu? É porque realmente, assim, as pessoas veem as fotos e estão os fãs, né? Fala assim, que lindo, né? Nos últimos dias, né? O Louvo já tava... Não, já tava... Tava numa harmonia Uma harmonia Tava bem harmonioso já Ela encostou do meu lado, você pôs a mão na barriga dela É filhinha, netinho, né? Ela deu pra dizer, para, pai Nossa, filha Aí ela até falou, é, o Cristiano fica falando Que ele não quer ser pai muito velho, não Pai de novo muito velho Ela tá passando a hora, porque ele vai fazer 29, 30 anos, né? Isso E eu falei, é, dava uma pressão nela, né? Eu falei, não, filha, espero mais um aninho, pelo menos, né? Foi bem na véspera Ela tava irradiante, tava tudo alegre, nós tivamos tudo bem, entendeu? É, mas eu falo pro Fran Eu falo, Fran, os planos de Deus não são os nossos, né? São bem diferentes Deus viu a hora certa de recolher eles A nossa surpresa A nossa igreja É aqui no céu E vejo que Alana e o Cristiano foram, assim, um instrumento pro outro, nas mãos de Deus E de onde vem a força pra seguir em frente? Seria dar esperança por um reencontro? Sem dúvida! Mas, assim, é 100% de certeza Eu tenho 100% de certeza disso Eu preciso acreditar nisso Porque, pra mim, até é sobreviver Porque, na realidade, tudo perdeu a graça Na turnê que fez pela Europa em 2014 Cristiano falava, ao lado do pai, sobre a dor de ter perdido a avó Sempre morou eu, meu pai e minha avó, né? E a minha avó era muito religiosa Ela transmitia muita paz, então A partir do momento que a gente se viu sem ela Chegar na nossa casa e não encontrar com ela Foi muito difícil o lugar onde ela está Acho que até hoje ela ainda reza por nós E ainda joga uma energia muito boa pra todos nós Eu me lembro muito, muito dela Porque nessa questão de... Vai com Deus Até hoje está aqui dentro, sabe? Eu sei que ela ainda fala quase inglês Até hoje Agora, a saudade é também do Cristiano É isso que eu estou aprendendo a viver de novo Muita gente perdeu um ídolo Alguns amigos Eu perdi um companheiro mesmo Um colega, um amigo Da minha vida inteira Capricho do destino Cristiano deixou dois filhos E com eles a certeza de que a vida tem que continuar Beijo papai, te amo O Bernardo, desde pequenininho Que ele sempre foi muito desinibido Ele é igual o Cristiano Ele é aquela pessoa que chega num lugar E conversa com todo mundo Tanto o Bernardo quanto o João Gabriel também Os dois filhos do Cristiano Eles têm uma personalidade parecida com a do Cristiano Quando os dois estão juntos É só os dois É um pedacinho do Cristiano Que ele deixou pra gente Eu amo esses meninos de paixão Felipe continua seguindo os passos do irmão Acabou de gravar o primeiro DVD da carreira solo Um projeto que tinha todo o apoio de Cristiano No Felipe, seu João encontrou um novo projeto pra vida Mas e se eu não tivesse? Como seria a minha vida hoje? É dele que vem a força? É dele que vem a força? Te levanta todo dia? Hoje é meu stay E o Cristiano me dá muita força também Porque essa força que as pessoas pensam que eu tenho Eu não tenho essa força Eu nunca tive Essa força vem do Cristiano mesmo Quando a gente vai lá amanhã Vamos evitar de dormir Dormir hoje O que quiser Então você joga no palco e faz o show Você dormiu aí? Eu queria um abraço dele todos os dias É o que eu mais Sempre falta Muita falta E em meio a tanta saudade O Estação Anhanguera vai ficando por aqui Do jeitinho que o Cristiano mais gostava Com música E essa é especial Feita por Felipe Araújo para o irmão Cristiano Na semana que vem As homenagens continuam aqui na TV Anhanguera Com uma série de reportagens especiais A esse ídolo da nossa música sertaneja Tchau e até a próxima O vento traz seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar Será que você está me vendo aí de cima Chamando minha atenção como sempre fazia Você mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar um jeito de eu enxergar Mas hoje eu aprendi que há algo além daqui E um dia eu vou dormir e acordar Por quê? O tempo traz seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar Será que você está me vendo aí de cima Chamando minha atenção como sempre fazia Você mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar um jeito de eu enxergar Tentando dar um jeito de eu enxergar E um jeito de eu enxergar Você muda de um jeito de eu enxergar